E é isso aí pessoal, seja bem-vindos, aqui é o canal FootFIFA, hoje vamos receber aqui pessoal a premiação do Squad Battles, tá? Então vamos lá, a maioria das partidas eu joguei no modo internacional e profissional, deixei 45 mil pontos, 45 mil pontos não foi suficiente aí pra atingir o Elite 1 nessa semana, né? Atingimos o Elite 2, tá? Então vamos ver o que vai vir aqui de bom nessa premiação, vamos lá. Então veio aqui pessoal, um pacote de atletas, né? Raro, custa 50 mil coins esse pacote se fosse comprar, um pacote ouro prêmio de atletas, raros também, né? 16 mil moedas e 700 pontos aí de XP, tá? Então vamos lá receber essa premiação, ver se vem alguma coisa legal, vamos lá. Seja todos bem-vindos, já deixa aquele like aí pra fortalecer o canal e vamos lá então, ver o que que vem aqui de bom. Primeiro packzinho aqui, são apenas 3 raros nesse primeiro, né? Diferente do outro que é 12 raros, esse vem 3 raros, vem 12, 3 é raros. Vamos lá. E a cartinha do Sabitz, bem lento, né? Cartinha que hoje já não é tão meta, né? E vem mais outros aqui que vai nos ajudar apenas pra fazer alguns DMEs aí que precisa, né? De grande confronto, pelo menos já tem. Parte boa aqui do Squad Battle que vem repetido e você consegue vender, tá? Então, bem repetido, a gente manda ali pra venda. Agora vamos lá para o pacote ali, que é o de 12 raros, né? Vamos ver se vem alguma coisa legal. Argentino, volante. O Driggs, é isso, gente. Então isso aí que vem. Essa é a premiação. Os pacotes, tô achando que tá muito pior em relação ao FIFA 23, né? Esse FC24, os pacotes, você abre o pacote que deveria vir alguma coisa boa, mas dificilmente vem, tá? E aqui o Alvarez também, só que provavelmente não deve custar nada, né? Não custa nada. E é isso, pessoal. Valeu. Obrigado aí, até o próximo vídeo aí. Tamo juntos. Valeu.